Conheça a EJ-90, a máquina de enchimento para a linha industrial da EJ Camargo. Com capacidade de operação simultânea para dois operadores, EJ-90 possui um reservatório de 5 kg para fibra siliconada D732. Seu motor Eberle aceita tensão 110-220 V ou 220-380 V. Sem ocupar muito espaço e de fácil manuseio, EJ-90 é ideal para ter agilidade e praticidade na sua linha de produção. EJ-90. Mais um produto da EJ Camargo.